Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom vídeo de hoje é para a gente conversar sobre um livro de cartas do Stephen Ida Lortzweig. O livro se chama Cartas da América, Rio, Buenos Aires e Nova Iorque, 1940-1942. E o livro foi organizado pelo Darren J. Davis e pelo Oliver Marshall, quem me mandou esse livro foi o pessoal da Versal Editores. Para quem não sabe, eu gosto muito, muito, muito do Stephen II. Ele é o escritor que nasceu ali no final dos 1800s em Viena. Ele era judeu e Viena nessa época ali era o centro cultural da Europa, era assim uma super metrópole e tinha uma cultura muito ativa, muita coisa sendo produzida, muita gente indo para lá. E o Lortzweig então nasceu e cresceu nesse mundo de confiança, esse mundo incrível, esse mundo rico, rico de dinheiro e rico culturalmente, enfim, a vida dele era incrível. E daí aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que já chacoalhou todo o mundo dele. E daí veio a ascensão do nazismo e a Segunda Guerra Mundial, que destruiu o que restava do mundo dele. Ele tem uma escrita que talvez seja um pouco breguinha, um pouco, né, assim, da elite, aquela coisa assim, um pouco antiga e tal. Mas eu acho que a obra dele acompanha muito essa questão dessa mudança do tempo, essa, enfim, essa questão. É por isso que a obra dele me encanta tanto. Eu já falei algumas vezes sobre livros dele aqui no canal. Recentemente eu falei sobre o Pequena Viagem ao Brasil, que é um livro de ensaios que ele escreve quando vem pra cá pela primeira vez. E eu também tenho alguns vídeos sobre novelas e contos e o que mais, a autobiografia dele que é incrível. Enfim, eu vou deixar todos esses links aí embaixo, caso você tenha interesse. E caso você não tenha associado o nome ainda também, o Wes Anderson se inspira em várias obras do Stefan Zweig pra fazer o Grande Hotel Budapeste. Enfim, só pra quem não conhece e quem nunca me ouviu falando sobre ele ter uma ideia de quem que ele é. Enfim, ele tá morando então ali, eu acho que no final da década de 30, ele vai e se muda pra Inglaterra, por causa da questão do nazismo e tals. E ele acaba conhecendo a Lotte lá na Inglaterra, quando ele tá procurando uma secretária, uma assistente, enfim. Enfim, nessa altura o Zweig já era um escritor muito famoso e tinha dinheiro, tinha uma vida confortável e, enfim, conheceu a Lotte lá. Ela também, ela é alemã, não é austríaca. E eles casam, eles se apaixonam, eles casam, eles vivem um tempo por lá. E depois eles começam a viajar, em parte, porque o Zweig é convidado pra fazer algumas palestras na Argentina e coisas assim, em parte. Por causa da questão social de serem judeus, ainda que a Inglaterra não tava envolvida nisso ainda, as coisas não eram tão fáceis, período de guerra, enfim, né. E a figura da Lotte sempre foi um pouco estranha. Ele não fala muito sobre ela na autobiografia dele, que foi, inclusive, escrita nesse período em que eles estavam juntos. E os biógrafos nunca souberam também muito bem como falar sobre ela. Ela sempre foi uma... ninguém conheceu muito os dois juntos, porque eles se casaram, começaram a viajar, foram pra Argentina, vieram pro Brasil, foram pra Nova York, se mudaram pra Petrópolis. E em 1942 eles cometem o suicídio juntos, então também boa parte dos amigos e dos conhecidos acabam não conhecendo tanto ela, assim. E, enfim, o interessante de ler esse livro, então ele é formado de cartas escritas ou pelo Stefan ou pela Lotte, em grande parte pro irmão dela e pra cunhada dela. E, às vezes, pra mãe dela, mas, enfim, cartas bem familiares, em que eles contam como eles estão, onde eles estão, o que eles estão fazendo e como estão as coisas. E eles também reagem às coisas que, né, essas pessoas contam, né. A gente só tem as cartas do Stefano e da Lotte aqui. E, enfim, é interessante porque eu acho que a gente tem uma visão um pouco mais de dentro da vida dos dois e como era viver naquele período, como que era viver aqui no Brasil, naquele período, né. Eles moraram algum tempo, um tempinho considerável em Petrópolis. Então, por que que eles optaram por vir aqui, né, em vez de ficar, sei lá, em Nova York ou alguma coisa assim? O Zweig tinha uma visão muito romântica do Brasil. Eu comento um pouco sobre isso no vídeo do Pequena Viagem ao Brasil, porque é um livro que ele aprofunda um pouco isso, mas ele se encanta com várias características da sociedade daqui. E acha que o Brasil é um país que vai dar muito certo e tudo mais. E isso é, em grande parte, o motivo pelo qual ele quis vir pra cá. É uma outra coisa que também a gente acaba vendo um pouco aqui é que o Zweig, ele nunca foi muito político no sentido de ser publicamente político, se filiar a partidos, se filiar a ideias e tudo mais. E ele foi muito criticado na época, porque ele era muito famoso e não se posicionou contra o nazismo. Mas a verdade é que ele era muito contra o nazismo, a gente vê nas cartas essa posição muito clara. E ele também ajudou muitas pessoas a conseguirem vistos, a conseguirem saídas da Europa, a irem pra outros lugares e tal. O que também é uma atitude pequena, bem de formiguinha, mas enfim, a gente vê um pouco ele contando um pouco disso aqui. A gente acompanha também, a gente tem uma coisa que é muito interessante nesse livro, é que eles estão escrevendo pra família dela. Então, ao mesmo tempo que eles são sinceros sobre a vida deles, eu acho que tentam passar uma imagem melhor dos dois. Eu acho que eles tentam provar que estão bem, pra dar calma, pra dar segurança pras pessoas que estão recebendo essas cartas, né. Mas a gente que sabe o que acontece no final, a gente vai pescando aqui e ali alguns indícios de que as coisas não estavam já tão bem há algum tempo. Que eles estavam estressados, ele estava muito deprimido. Ela tinha alguns problemas de saúde, enfim, coisas que a gente já vai percebendo que talvez foram, em grande parte, os motivos pelos quais eles tomaram a decisão que eles tomaram, né. Enfim. Bom, o livro tem uma introdução bem legal sobre a vida, assim, dos dois, uma espécie de biografia bem gostosinha de ler, bem completinha. Depois a gente tem as cartas do Brasil e da Argentina, entre 14 de agosto de 1940 e 22 de janeiro de 1941. Que foi esse primeiro período de viagem deles aqui pra América do Sul. E, bom, daí a gente tem as cartas. Daí a gente tem a parte 2, que é o Interlúdio em Nova York, de 24 de janeiro a 15 de agosto de 1941. Nessa parte aqui a gente não tem cartas inteiras, a gente tem essa espécie de biografia, esse narrador, que vai contando o que eles estão fazendo com os trechos das cartas, permeando isso. E depois a gente tem a parte 3, cartas do Brasil, que é quando eles, então, vêm e se mudam pra Petrópolis. Que são de 24 de agosto ou 22 de fevereiro de 1942. Aí, depois ainda tem uma parte 4, com algumas cartas falando sobre o suicídio deles e também umas pequenas biografias das pessoas que foram mencionadas durante o livro. Eu achei muito interessante o projeto de pesquisa dos escritores aqui, dos pesquisadores. Aliás, a tradução é do Eduardo Silva e da Maria das Graças de Santana Salgado. Eles têm também uma nota em que eles comentam um pouco sobre a questão de fazer a tradução. Eu achei muito interessante, porque diz que boa parte das cartas foram escritas em inglês. Como a família estava morando na Inglaterra, eles achavam que se eles escrevessem em alemão, isso ia demorar ainda mais, porque todas as cartas eram lidas, eram censuradas. Então, que isso ia chamar a atenção pra essas cartas, que ia demorar ainda mais pra chegar pra família. Então, eles acabavam escrevendo em inglês, que não era língua nativa, não era língua mãe deles. Mas essa é uma questão muito interessante e que, de vez em quando, também eles misturavam línguas, colocavam outras referências, enfim. Eles comentam um pouco sobre essa questão da tradução, né. Fora que carta, talvez, principalmente carta pra família, na época que eles estavam, acho que não era uma coisa que você se monitorava muito pra escrever. Então, eu imagino que aconteciam erros também, enfim. Uma coisa que é legal também é que ele comenta sobre o período que ele escreveu a autobiografia dele. Eu gosto muito, muito da autobiografia dele e ele escreve nesse período. Então, é legal acompanhar um pouco desse processo dele, né. Enfim, esse aqui é um livro muito, muito, muito legal, mas eu recomendo caso você já conheça alguma coisa da obra dele. E, assim, eu acho que chegar por ele nesse livro talvez não seja uma boa ideia. Eu sei que tem gente que gosta de ler essas coisas mais biográficas antes de ler a ficção. Enfim, se esse é o seu estilo de leitura, talvez seja uma boa ideia. Mas, em geral, eu acho que as coisas fazem mais sentido depois que você já conhece minimamente o que ele escreveu. Eu não conheço tudo o que ele escreveu, né. Eu conheço um pedacinho da obra dele. E, enfim, eu acho que já é o suficiente para a gente conseguir pegar várias coisas nessas cartas. Que eu acho que de outra forma a gente não entenderia tão bem. Bom, pessoal, é isso. Caso alguém já tenha lido esse livro, eu me conto o que vocês acharam. Recomendo bastante, então, para quem gosta da obra do Zweig. E caso você não conheça nada, nada sobre ele, eu vou deixar todos os links ali embaixo. Você pode dar uma olhada para ver se alguma coisa talvez te interesse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até logo. Tchau, tchau.